O setor rural é um dos mais amplos na geração de serviços e com a mecanização do campo cada vez mais acelerada, quem se qualifica é tratado com diferencial. Você já pensou em ser um profissional de manutenção de tratores agrícolas? Para quem quer conhecer mais sobre essa função e se profissionalizar na área, o Senar oferece o curso de noções de manutenção preventiva de tratores agrícolas. Durante o curso, você conhecerá as diferentes partes que compõem um trator e terá as primeiras noções sobre sua manutenção. São 16 horas aula de curso e para participar é preciso ter 18 anos ou mais, ter completado o ensino fundamental e ser tratorista. Então, se você quer se capacitar e ainda de forma gratuita, acesse www.cenarms.org.br e confira quando este curso será realizado no seu município. Depois disso, é só entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais da sua cidade e se inscrever na próxima turma. É o Senar MS, de olho nas demandas do mercado, capacitando ainda mais os profissionais do agro.